Pra entender o que é milagre Tem que enfrentar a tempestade A noite fria vai te fazer chorar Estás com medo, angustiado Desesperado, fatigado Já não aguenta mais O açoite das ondas Você precisa decidir Se vai continuar remando ou naufragar aqui É só mais uma fase Não jogue a toalha Você precisa resistir Nunca pare de remar Você não irá morrer O seu barco não vai afundar Jesus vai aparecer Nunca pare de lutar Esse não vai ser seu fim Até os ouvidos das águas obedecerão A voz de quem está vindo aí É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus Que vem andando sobre as águas É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus Que vem andando sobre as águas É Jesus É Jesus É Jesus É Him É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus Que vem andando sobre as águas Jesus vai aparecer, nunca pare de lutar Esse não vai ser seu fim Até os ouvidos das águas obedecerão A voz de quem está vindo aí É Jesus É Jesus Que vem andando sobre as águas Mesmo estando em obediência Deus não diz em todo o vento A tempestade foi escolar pra você crescer O mar vai virar asfalto Jesus vai vir caminhando até você Nunca pare de remar Você não irá morrer O seu barco não vai afundar Jesus vai aparecer Nunca pare de lutar Esse não vai ser seu fim Até os ouvidos das águas obedecerão A voz de quem está vindo aí É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus Que vem andando sobre as águas É Jesus É Jesus É Jesus Que vem andando sobre as águas É Jesus Que vem andando sobre as águas Agosto Amém Que vem andando sobre as águas E aí Sê Obrigado.